que nós nunca saberemos, porque só quem viveu uma batalha sabe o calor que ela tem e só quem lutou na frente do fogo cerrado pode dizer como é fazer isso nós às vezes podemos imaginar como foi, ele esteve lá, para ele é o que foi e ele está aqui, 99 anos de vida, homenagem mais do que merecida, senhor Wilson e mais do que importante nós aqui jovens, militares, termos nele exemplo daquilo que devemos buscar ser para os nossos netos um dia heróis, heróis que fizeram o seu trabalho, cumpriram a sua missão e no final de uma carreira, são dignos de elogio, dignos de homenagem e dignos de momentos como esses que devem ficar, guardem